E o capitão Jaime da equipe do Eviema, Jaime, esse 0x0 mostrou também um pouco porque o Eviema tem a melhor defesa do campeonato. Sim, com certeza, conseguimos segurar sem tomar gol, mas nós viemos com o intuito de levar a vitória para o Eviema. Infelizmente a vitória não veio, mas o empate está bom, porque nós estamos jogando o resultado de paz, mas nós vamos tentar a vitória. Então, é com o rodado. Agora o Eviema conseguiu manter o resultado para fazer valer essa vantagem contra a equipe do novo operário, também contra o Toroma S, agora se fazer o mesmo, levanta atrás. Sim, sim, como foi nos dois jogos nas quartas, nas quartas sempre, é só que chegar lá e não se acomodar, chegar lá e ter que jogar, porque o resultado não está nada ganho não, ainda falta 90, 90 e 12 pontos. Essa volta agora do Igor Sinedel, como a função muscular, quer dizer, preocupa para o jogo da volta, como armário esse time aí, tem o Igor, que tem sido ali um pilar na frente dos jogadores. Sim, sim, o Igor, quando chegou deu uma qualidade a mais para o nosso time, mas o elenco é bom, tem pessoas que vão cumprir com a função que a gente vinha fazendo. Sim, 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 o Igor!